Os técnicos Sandro Forner e Thiago Nunes vão se enfrentar pela sexta vez no Clássico Atletiba, na base, três vitórias do Coxa e uma do Atlético-PR. Na taça Dionísio Filho, no estadual deste ano, 1 a 0 para a equipe rubro-negra no Couto Pereira com gol de Ederson. O sexto Atletiba dele será neste domingo, às 16h, no Couto, o outro está marcado para o domingo seguinte, dia 8, às 16h, na baixada. Forner teve um início de ano mais tranquilo. O Coxa evoluiu durante a taça Caio Júnior passou pelo Foz de Iguaçu nos pênaltis e bateu o Rio Branco para a Ná na final. De lá para cá, porém, a pressão aumentou. O time acabou eliminado da Copa do Brasil e da taça Caio Júnior, um título, portanto, pode representar tranquilidade e confiança para a Série B. Sandro Forner tem seis vitórias, cinco empates e seis derrotas no ano. Desses, são cinco vitórias, três empates e cinco derrotas no estadual. Thiago Nunes, por sua vez, está invicto no comando rubro-negro. O time, porém, patinou na taça Dionísio Filho e arrancou na taça Caio Júnior. O time superou a eliminação nos pênaltis para o Rio Branco-Paraná pela semifinal, e deu a volta por cima. Ganhou do Maringá e do Londrina em casa para vencer a segunda taça e garantir um lugar na finalíssima. Com Thiago Nunes, o Atlético-PR soma nove vitórias e cinco empates, é o único time invicto e o dono da melhor campanha do estadual. Sandro Forner levou a melhor nas categorias de base, duas vitórias por 3 a 0 pelo Campeonato Paranaense Sub-19 e outra por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, ambas em 2017. Ele destacou as qualidades de Thiago Nunes e projetou dois jogos, muito difíceis, é um treinador estudioso, tem boa experiência. Sempre que confronta com um treinador com o nível do Thiago, você sempre tem a oportunidade não só de crescimento, mas também de aprendizado. Essa campanha e também essa capacidade do Thiago são indiscutíveis, vão ser dois jogos muito difíceis e bons. Que a gente possa conseguir jogar melhor do que viemos jogando e conseguir as vitórias, falou Forner. Thiago Nunes superou Forner uma vez no Brasileiro Sub-20, vitória por 1 a 0 e a outra no estadual deste ano. Ele também rasgou elogios ao adversário e falou que Forner por ser estudioso e estrategista, o ajuda a melhorar como treinador. É um grande treinador. Inclusive, no primeiro Atletiba, que a gente venceu lá por 1 a 0, agradeci porque ele tem me ajudado a me tornar um treinador melhor. Quando você enfrenta treinador de alta capacidade tática, estudioso e estrategista, ele exige que você esteja sempre imaginando o que ele pode fazer. Ele tem sido um cara que me ajudou a melhorar como treinador, afirmou Thiago Nunes. O Globo Esporte.com acompanha os dois atletibás em tempo real, quem fizer mais pontos na final conquista o título. Em caso de igualdade nos pontos, o saldo de gols define o vencedor. E se o saldo for igual, a disputa vai direto para os pênaltis. O gol fora não é critério de desempate. Tchau, tchau. Tchau, tchau.